Fala, conectados do YouTube! Desde já, queria saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o tema do Carnaval 2020, onde Jesus Cristo nasce no Morro da Mangueira. Mas antes, roda a vinheta abençoada do canal aí! Fala, fala, fala! O Brasil É considerado no mundo todo Como o país do carnaval Existe até uma música que diz Atrás do trieletro Só não vai quem já morreu O carnaval está relacionado A alegria, liberdade E muita comunicação Mas nós sabemos que os excessos Cometidos nesses dias de folia Causam muita tristeza A alegria dura poucos dias Mas as consequências do pecado Podem durar uma vida inteira Devemos considerar Que muitas festas Podem ser perigosas Principalmente quando envolve Bebidas alcoólicas e drogas Mas o carnaval com certeza É a pior de todas Por não ser uma festa familiar O carnaval afasta a pessoa Principalmente O jovem do seu lar Colocando-o no ambiente Onde tudo é permitido São três dias de folia E ao final deles Muita tristeza Famílias e relacionamentos Destruídos por causa da traição Mortes por overdoses de droga Acidentes de trânsito Assaltos Grande número de homicídios e brigas Quantas moças Perdem sua virgindade Na loucura do carnaval E ficam grávida Prematuramente A prostituição O adultério E as drogas Destrói vidas preciosas E muitos guardam Como lembranças do carnaval As doenças sexuais Gravidez indesejada E muitas feridas na alma O desfile das escolas de samba Sempre causa um polêmica Quando se fala em assuntos políticos Ou religiosos O carnaval de 2020 Não será diferente E promete ser um dos mais militantes Dos últimos anos Várias escolas já informaram Que irão causar na avenida Seja na Marquês de Sapucaí No Rio de Janeiro Ou no Anhembi Em São Paulo A estação primeira de Mangueira Atual campeã do carnaval carioca Também vai falar sobre Jesus na Sapucaí Com o enredo A verdade Vos fará livre A escola fará uma alusão Ao versículo bíblico De João 8,32 Que virou praticamente Um lema do governo de Jair Bolsonaro O samba de enredo Será uma crítica direta Ao avanço do conservadorismo no Brasil Religião e carnaval combinam Combinam sempre E aí você está levando a vida de Cristo Para Sapucaí Isso, é um enredo biográfico Que olha para a vida de Cristo Assim como o cinema olhou Assim como o teatro olha Assim como a TV olha O que aconteceria com o Cristo Se ele viesse à terra novamente Para viver do mesmo jeito Para defender as mesmas ideias O que ele encontraria? Então esse Cristo do Morro da Mangueira Ele é um Cristo Cria do Morro A gente vislumbra Que ele nasceu Preto Pobre Nas ladeiras do Morro da Mangueira Com a cara Da comunidade da Mangueira Será que as pessoas estão preparadas Para enxergar Cristo Nas pessoas que tem a cara do Morro? A verde rosa Se apresenta como a estação primeira De Nazaré Com o enredo A verdade vos fará livre O enredo Vai tratar da volta de Jesus Cristo à terra E vai se identificar com os mais pobres Como os moradores de favela Que sofrem com todo tipo de preconceito A letra do samba Foi criada por Manu da Cuica E Luiz Carlos Máximo E vai direto ao ponto Favela Pega a visão Não tem futuro sem partilha Nem messias de arma na mão A cantora Alcione Será Maria Mãe de Jesus O músico Nelson Sargento Será José O pai de Jesus Em 2020 As fantasias verde e rosa Da escola de Samba Mangueira Ganham novas cores e representações Oban Mãe de Jesus Mãe de Jesus Ciência em Se inscreva. Se inscreva. O desfile do Grêmio Carnavalesco promove a personagem Maria Madalena com cores do arco íris e simbolizando a bandeira LGBT. No desfile, Jesus terá várias faces. O ator Humberto Carrão será uma das faces de Jesus no desfile. Mas o que chamou mais atenção foi a participação do pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, que fica na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. O pastor também será uma das faces de Jesus. Outros Jesuses serão mostrados no desfile, mas o Carnavalesco ainda não definiu o número e quem vai interpretá-los. A figura de Nossa Senhora das Dores aparece de preto, pelo luto pela violência brasileira e com a bandeira nas cores preta e rosa, com o Estado assassino, escrito no lugar de ordem e progresso. O enredo, intitulado A Verdade Vos Fará Livre, tem causado bastante polêmica por fazer a figura de Jesus defendendo diversos temas contrário às crenças cristãs. O Carnaval é uma festa imprópria para todos, mas principalmente para os cristãos. Alguns vão com o propósito de evangelizar e não podemos proibir o evangelismo, mas devemos alertar que é um trabalho arriscado. Todo cuidado é pouco. Alguns jovens vão com a desculpa de uma diversão inocente. Cuidado! É muito difícil alguém entrar no esgoto e sair sem se sujar. O Carnaval apresenta muitos atrativos, inclusive para os jovens cristãos, porque hoje muitas coisas são aceitas sob o pretexto de que não tem nada a ver. Mas cuidado, pois essa festa tem sido um caminho de destruição para muitas vidas. O Carnaval de 2020 vai agradar muita gente. Mas pelo que será mostrado na avenida, vai desagradar a muitos. E você, o que acha? Deixe seus comentários abaixo e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma